Mas eu fiquei com uma coisa na cabeça, desde que a maniquinha bonitinha da Folha deu a nota, que eu comentei, acho que aqui ou lá no outro, que eu virei, que ela falou assim, que estão fazendo um documentário do Poste, do quadrilátero infectado da USP, que é ministro da Economia, que já tem 200 horas, sobre a vida do Poste. O último bastião da esquerda, sei, ela que escreveu é a última bastiana do quinto andar, tá? Por quê? Já estão preparando um substituto para o carniça.